Música A Comissão de Meio Ambiente da Câmara realizou na manhã desta quinta-feira a 23ª audiência pública. O objetivo foi debater dois projetos de lei de autoria do Executivo que tratam de questões ambientais. O secretário Rogério Menezes explicou o propósito das leis apresentadas. A principal mudança é fortalecer os critérios que hoje são aplicados no licenciamento ambiental com relação à exigência de algumas compensações ambientais pelos impactos causados por empreendimentos. E também no banco de áreas verdes, que já existia, fortalecer em lei. Esses parâmetros, os mesmos parâmetros que vinham sendo usados, eles eram estabelecidos em decreto. Então o que se faz aqui é seguir no rumo do fortalecimento da legislação ambiental em Campinas. As audiências cumprem um papel importante de permitir que a sociedade tome conhecimento das ações do Executivo, da Câmara, na alteração da legislação. Permitir o debate e saber aquilo que está sendo feito, inclusive da legitimidade, através de uma audiência pública, dessas intenções que estão nas propostas trazidas aqui. De acordo com o secretário, mesmo com desafios, Campinas é uma das cidades do país que mais avança na questão ambiental em relação a legislações e ressaltou a importância da Câmara Municipal nesse processo. A má notícia é que ainda existem muitas coisas ambientais passivos que a gente chama ser recuperados, mas a boa é que a reversão desses passivos, a recuperação desses passivos já se iniciou com a ajuda dos vereadores da Câmara, da Comissão de Meio Ambiente, daqui o vereador Rossini, com o apoio do prefeito Jonas, a gente vem construindo esse novo caminho, essa nova realidade que é o desenvolvimento com sustentabilidade, que é o desenvolvimento real, desenvolvimento do século XXI. Também estiveram presentes na audiência os vereadores-membros da Comissão, Zé Carlos e Ailton da Farmácia, e o líder de governo, Marcos Bernadelli. Agora o próximo passo é, os dois, a Comissão emitirá parecer sobre os dois projetos, com relação ao mérito, e ele vai seguir a tramitação com relação ao mérito. Ele já recebeu aprovação quanto à legalidade, que analisou os aspectos legais, constitucionais, e a tramitação agora, após a comissão elaborar o parecer, é que ele possa receber a votação em segunda discussão quanto ao mérito e depois receber a sanção do prefeito, se tornar lei e, obviamente, atender aos objetivos que a gente espera com a legislação, garantir, isso que eu falei, as condições legais para Campinas ser uma cidade cada vez mais sustentável.